E na Europa, os casos, claro, também são uma preocupação. Sobre esse assunto, vamos ouvir agora o nosso correspondente em Portugal, Jairo Atademo. Boa noite, Elias. Amigos da TV Diversa, boa noite. Estamos realmente muito preocupados aqui na Europa com a disseminação deste vírus, Monkeypox, que é o vírus da varíola dos macacos. Tem esse nome porque pela primeira vez que ele surgiu foi na década de 70, no Congo, em macacos de cativeiro, espalhando-se pelos seres humanos e depois contaminando outros continentes. Mas nunca houve aqui na Europa um surto com tantos casos. E Portugal, pela primeira vez, recebe esse vírus aqui. Então, nós temos aqui em Portugal 37 casos registrados, podendo aumentar, porque está multiplicando muito rápido. No Reino Unido, que foi o primeiro lugar a detectar a varíola dos macacos este ano, ele foi no dia 7 de maio, num paciente proveniente da Nigéria. Esse paciente estava cometido com o vírus da varíola dos macacos. Mas daí pra frente, todos os demais pacientes da Europa inteira, que foram detectados com o vírus Monkeypox, que é a varíola dos macacos, eles não estiveram na África, não viajaram pra lugar nenhum, não estiveram com ninguém doente, o que sugere que a transmissão agora é uma transmissão comunitária, em números muito mais elevados do que os casos que aconteceram em 2018, 2020, que nem mereceram tanta atenção da imprensa. Há casos no Reino Unido, Portugal, Espanha, Alemanha, Suécia, Suíça, Áustria, Dinamarca, Holanda e Bélgica. Fora da Europa, há casos diagnosticados na Austrália, Israel e Estados Unidos, e até um caso de suspeito na Argentina. No Reino Unido, são 56 os casos confirmados. Na Espanha, 35 foi fechada até lá uma sauna, chamada Sauna Paraíso, apontada como o foco do surto na Espanha. Na Alemanha, são cerca de 1 a 5 casos, assim como na Itália, Holanda, Bélgica, França e Suécia. É a primeira vez, então, que acontece em Portugal, com seus 37 casos até agora. O primeiro caso foi identificado aqui numa clínica de doenças sexualmente transmissíveis. O médico David Heinemann, conselheiro da Organização Mundial de Saúde, ele disse que sim, é possível que este surto seja transmitido através de duas raves que aconteceram. Uma na Espanha, outra na Bélgica. Nessas raves teriam acontecido atividades sexuais de alto risco, pessoas com múltiplos parceiros, e com isso houve essa contaminação. A mesma coisa diz a Alemanha, nos poucos casos que até agora chegaram por lá, que este vírus aconteceu numa rave lá em Berlim e outra nas Ilhas Canárias, onde também houve atividade sexual. O diretor regional da Organização Mundial de Saúde para a Europa, Hans Kluge, ele está preocupado com a chegada do verão, porque o verão sempre traz festas, festivais, reuniões, aglomerações, e o risco de contágio aumenta. Mas os especialistas da Organização Mundial de Saúde dizem que a situação é controlável e que é possível controlar e até mesmo interromper a transmissão desse vírus entre seres humanos. O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças falou que a transmissão da varíola dos macacos em humanos é muito baixa, porque exige um contato muito próximo. O vírus entra pelos olhos, pela mucosa, pelo nariz, por outras mucosas, inclusive o comportamento sexual tem sido apontado como um fator de risco, principalmente quando a pessoa tem múltiplos parceiros. Outra coisa importante é dizer que os sintomas são febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, erupções, as famosas erupções cutâneas, que acontecem no rosto, no braço, tórax, mãos, abdômen, sola dos pés. Depois vem as feridas, as pústulas e aquelas cascas, as crostas. Essas cascas, quando caem, segundo os especialistas, também podem ajudar na contaminação. Então é muito cuidado e a questão é de higiene. A mortalidade é baixa, em torno de 1%, nessa cepa de vírus que se encontra aqui na Europa. Já o vírus do Congo é diferente, mas não é este que está por aqui. O antiviral Tecovirimat foi aprovado no FDA para o tratamento de varíola comum. Mas aqui, a Agência Europeia de Medicamentos aprovou o Tecovirimat para também a doença da varíola dos macacos. De maneira que os médicos aqui ainda não usaram, nunca utilizaram, mas disseram em entrevista que se a coisa se agravar, eles poderão lançar mão do Tecovirimat. Embora a Organização Mundial de Saúde considere a vacinação como a melhor opção. A vacina comum, a vacina da varíola comum, tem uma eficácia em torno de 85%. Então se recomenda, a Inglaterra está vacinando os seus profissionais de saúde e outras pessoas que tiveram contato com o vírus. A Espanha está comprando milhares de vacinas. Portugal tem estoque de vacinas dentro do prazo de validade, mas ainda não tem um programa para saber se nós vamos ter ou não alguma campanha de vacinação. Até agora, não foram registradas mortes. Os casos aqui em Portugal são estáveis e os sintomas têm sido leves. Elias.